Esse é Busquets, Rafinha aparece pra receber o capitão, enfia, faz a inversão, volta pro Neymar, Rosales encurta, que chapéu, tá com frio, pega esse lençol, Neymar, pedalou, ele trouxe de um pé pro outro pra linha de fundo, olha isso, olha isso, vai, vai, vai pra lá que eu vou pra cá. E ainda ele recolhe a bola de um pé pro outro, na linha de fundo, na sequência acaba perdendo a bola, agora, olha, mas que espetáculo. O Rosales caiu com jeito, levantou o braço, como que diz assim, não tem o que fazer esse cara.